Horóscopo de hoje, para signo de escorpião 24, de dezembro, 2020. Escorpiano, neste momento o que pior você pode fazer é brigar com seu parceiro por conta de questões financeiras. Está difícil para todo mundo neste momento de crise, por isso, devemos ter muito cuidado quando o levamos para o relacionamento amoroso. Esses conflitos não são dele, como os que envolvem, por exemplo, questões materiais. Se você e seu amor são daquele tipo de casal que divide tudo, inclusive, as despesas meio a meio, é bom que sentem e conversem sobre estratégias neste momento para o melhor uso do dinheiro, de uma forma objetiva e madura, Mas se cada um tem as suas finanças separadas cuidado para não descontar no seu parceiro frustrações e ansiedade que não vem da relação em si, mas sim dificuldades materiais que você possa estar passando nessa etapa. Ninguém gosta de levar a culpa por problemas que não são causados pela pessoa, não é mesmo? Então, antes de você brigar com seu amor pense várias vezes antes de iniciar a discussão, se afastando caso seja possível, pedindo até mesmo um tempo para você resolver suas questões caso seja necessário, mas evite descontar no outro aquilo que só pertence a ti. Para os escorpianos solteiros, será que vale a pena se envolver em um relacionamento amoroso agora? Você está com muitas questões para resolver de cunho material e financeiro e talvez neste momento iniciar, um relacionamento amoroso não seja a prioridade. O ideal seria você ler seu mapa astral, e ver se tem algo travando você, algo que lhe impede de ser feliz no amor, as ler seu mapa astral. É a melhor maneira de se conhecer melhor, e poder seguir em frente. Cuidado com as travas astrais que lhe impedem de ser ser feliz. Comece 2021 feliz no amor, trabalho ou vida familiar. Na descrição do vídeo tem meu WhatsApp, fale comigo e faça seu mapa astral hoje mesmo. Número da sorte para você diários 09, 15, 81, cor do dia amarelo. Meu ser de luz, momento para ler seu mapa astral. Aliás, se ainda não tem um mapa astral, é hora de fazer um. Ele é a ferramenta incrível de autoconhecimento que vai ajudar você a não cair na tentação de repetir erro do passado. E mostra onde está travado sua vida. No amor, no trabalho, na família. Vem comigo, eu ajudo você a destravar. Mapa astral apenas em dezembro, 24,90. Boleto, cartão, faz comigo. O número está aparecendo na sua tela agora. Fale diretamente com o astrólogo Maico pelo WhatsApp. Eu faço seu mapa astral personalizado. Só seu, exclusivo seu. Tá bom, meu ser de luz? E ainda te envio o gráfico com a força de cada signo no seu mapa. Eu mando de 3 a 4 áudios com os principais pontos que você está tendo dificuldade. E como melhorar isso. Tá bom, meu ser de luz? 24,90. O WhatsApp está na tela. Ou na descrição você fala diretamente comigo. Astrólogo Maico. 24,90. Boleto, cartão ou transferência online. Meu ser de luz, que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida. Meu ser de luz, gratidão sempre. Fale comigo e faça seu mapa astral. Destrave a sua vida hoje mesmo. Fale comigo e faça seu mapa astral. Para, 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 para tudo. Você gostou? Clique no sininho. Inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o nome. Siga o nome no YouTube também. No Facebook. Eu sou o Maico. Aquele beijo de abençoado. E eu fui. Inscreve no canal.